E quem aceitou o nosso convite para falar sobre a doença de Alzheimer é a presidente da Associação Brasileira Regional Paraíba de Alzheimer, Regina Neves. Regina, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. Regina, o que é a doença de Alzheimer? Porque tem muita gente que confunde, inclusive, o Alzheimer com loucura, não é isso? É. Explica o melhor para a gente sobre essa doença. A doença de Alzheimer pode até ser confundida com loucura mesmo. Antigamente, no século XIX, se confundia muito. O idoso, quanto mais avançava a idade, ele demenciava e a gente não sabia o que era demência na época. Então, a gente dizia que ele era agagaco. Hoje em dia, a gente sabe que o envelhecimento saudável, você não é para demenciar, você é para ter uma pouca perda de memória. Mas a doença de Alzheimer em si, ela é uma doença que abrange as dificuldades na parte intelectual da pessoa, na parte intelectiva. Ou seja, problemas de memória, de atenção, de concentração, distúrbios comportamentais, esse que você falou, que é parecido com a loucura. E dificuldade nas atividades da vida diária, no seu trabalho, de esquecimento, ele vai aumentando. Tudo que é dificuldade ligado à parte intelectiva, ou seja, cognitiva, ele começa a ter dificuldade a aumentar. E quais são as causas? O que pode provocar o Alzheimer? O Alzheimer tem várias causas, né? Não tem essa causa específica. O Alzheimer se deu por isso. Dá aí as pesquisas para saber o que acontece com a parte bioquímica cerebral. Porque há uma diminuição de neurônios, né? Morte neuronal. Por isso que começa a dar os problemas na demência. Regina, e quais as causas da doença? A gente ouve falar muito em hereditariedade, meio ambiente, mas o que realmente causa a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença multifatorial. Então, ela é ambiental, ela é genética, ela é hereditária, né? Então, ambiental é através, assim, por exemplo, de alumínio, né? O alumínio não entra na circulação sanguínea. O alumínio, naquela alimentação que a gente tem, naquela panela de alumínio, né? Que solta um pouquinho o alumínio. Tem a parte genética, né? Que é a parte familiar. Que é a demência de Alzheimer precoce. E tem a questão da imunidade também. Imunidade? É. Então, você tem outras causas, né? Outras patologias que acometam. E você também pode ter a doença de Alzheimer. Então, é uma doença complexa, multifatorial. E quais os sintomas da doença, Regina? Os sintomas, a gente costuma colocar as três fases, né? Fase leve, moderada e grave. Na fase leve, não há perda de memória. Há uma dificuldade na memória de curto prazo, ou seja, perda de objeto, dificuldade de saber o que aconteceu na semana passada, dificuldade de agendar cerebralmente alguma coisa que vai acontecer daqui a um mês, não há dificuldade de fazer um jantar com vários pratos diferentes quando é uma senhora, né? Que sempre gosta de fazer o jantar no final de semana. Então, ela começa a ter dificuldade até saber o que precisa fazer. Então, é uma perda da memória de curto prazo de agora. Então, a diferença é essa. E você estava falando sobre a questão de idade anteriormente. Pessoas jovens também podem ter Alzheimer? E a partir de que idade, por exemplo? Até 30 anos. Tem pessoas com 30 anos que já apareceram com a doença de Alzheimer, 40, 45 anos. É uma doença agressiva, né? É mais difícil de tratar? 60 anos, ela tem uma dificuldade e o tratamento é mais difícil. Até a parte cognitiva, que a gente trabalha como estimulação cerebral, eles têm muita dificuldade. Então, ela é mais agressiva. Atinge mais homens ou mulheres? Atinge mais mulheres porque tem mais mulheres, né? Mas não tem essa diferença, não. É por isso, é porque existem mais mulheres. Nossa, curioso isso, né? E a questão da forma de tratamento. Hoje em dia, a gente sabe que a medicina está bem mais avançada. Quais as formas de tratamento dessa doença? Existem três tipos de tratamento. Então, o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. O medicamentoso, dado pelo Ministério da Saúde, são três medicações. O não medicamentoso é a estimulação cerebral, ou seja, reabilitação cognitiva. Estimulação ambiental e estimulação domiciliar, ou seja, deixar aquele paciente mais independente possível. Não ficar, olha, você errou, você não está fazendo direito, dificulta muito a independência do paciente. Então, ao invés de a gente estar dificultando, a gente tem que ajudar aquele paciente. Regina, esse assunto, com certeza, está sendo muito esclarecedor, mas agora a gente vai dar uma pequena paradinha para o intervalo, mas o Viva Saúde volta já já. Continue ligado. Música Música